VIRGOLINO FERREIRA DA SILVA VIRGOLINO FERREIRA DA SILVA Bem-vindos ao Canal da Exótica, que hoje apresenta 7 curiosidades sobre Virgolino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, o Rei do Cangaço. Confiram aí! Quando não matava, o Rei do Cangaço fazia questão de deixar uma péssima lembrança para suas vítimas. Ele feia, mutilava e deixava cicatrizes para que isso supostamente servisse de exemplo. Os cangaceiros podem ter sido os primeiros a executarem sequestros em larga escala no Brasil. Pessoas eram sequestradas em troca de dinheiro para que assim eles pudessem financiar novos crimes. Quando não recebiam resgate, suas vítimas eram torturadas ou morriam. Alguns por tiros, outros pelo temido punhal de Lampião. Lampião reinou na Caatinga entre 1920 e 1938. Porém, bandos armados agindo no sertão já existiam desde o século XVIII. A maior motivação de Lampião era vingar a morte de seu pai, morto pela polícia em 1920. Naquele mesmo ano, ele entrou para o grupo de outro cangaceiro célebre, Senhor Pereira, que teria dado o apelido de Lampião a Virgolino, devido ao fato dele manejar o rifle com tamanha rapidez e destreza que os tiros sucessivos durante a noite chegavam a iluminar o céu, assim como faziam Lampião. A palavra cangaço, segundo alguns historiadores, deriva da palavra canga, peça de madeira que é colocada sobre o pescoço de bois de carga. Assim como os gados que transportavam as coisas sobre suas costas, assim faziam aqueles que andavam pelas regiões secas do sertão, levando seus pertences nos ombros. José Gomes, mais conhecido como Cabeleira, é um dos precursores do cangaço. Ele aterrorizou o estado de Pernambuco por volta de 1775. Os cangaceiros faziam do assassinato um ritual macabro. O longo punhal, de até 80 centímetros de comprimento, era enfiado com um golpe certeiro na base da clavícula a popular saboneteira da vítima. A lâmina punteaguda cortava carne, seccionava artérias, perfurava o pulmão, transpassava o coração e ao ser retirada produzia um esguicho espetaculoso de sangue. Era um policial ou um delator a menos na cartinga, e um morto a mais na contabilidade do cangaço. A partir de 1922, Lampião assumiu o bando de Senhor Pereira, e se tornou o líder máximo dos cangaceiros. O cangaceiro era um excelente estrategista, e sua valentia ajudou a vencer muitos dos confrontos com a polícia. Sua grande capacidade de despistar seus perseguidores lhe garantiu a fama de possuir poderes mágicos e ter seu corpo fechado. Somente uma mulher conseguiu amansar o coração a redio de Lampião. Maria Gomes de Oliveira, que se tornou muito conhecida como Maria Bonita. Ela foi a primeira mulher a entrar para o cangaço. Eles se encontraram pela primeira vez em 1929, quando Maria Bonita tinha apenas 17 anos. No ano seguinte, ela abandonou sua família e se juntou ao bando de Lampião. E nos anos que se vieram, muitos outros cangaceiros seguiram o exemplo e trouxeram suas mulheres para viverem em meio a Caatinga. Lampião Maria Bonita e mais 11 cangaceiros foram abatidos em 28 de julho de 1938 em Angicos, Sergipe, pela tropa do tenente José Bezerra. Vão decolados e suas cabeças expostas publicamente. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima Coisas da Exótica. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto